Informações sobre o caso Lívia Gabriela, a jovem de 19 anos que estava com o jogador do Corinthians no apartamento do atleta na zona leste de São Paulo quando ela morreu. Era o encontro entre eles e a Lívia teria passado mal, segundo o jogador. Ela teve parada cardiorrespiratória, mas tinha um sangramento, uma hemorragia. O jogador Dimas, de 18 anos, ligou para o SAMU. A jovem foi levada para o hospital do Tatuapé, como eu disse, ela teve quatro paradas cardíacas e morreu. Dimas foi levado à delegacia, prestou depoimento, só que o caso foi registrado como morte suspeita. O pai da jovem e o jogador tiveram um desentendimento na porta da delegacia. Agora o corpo de Lívia Gabriela está no IML. O laudo vai determinar a causa da morte. A reportagem inédita com todas as informações ao vivo agora para você balançar. Em campo, Dimas exibia jogadas geniais e um talento promissor. Nas redes sociais, Lívia aparecia sempre sorridente. Estudiosa, queria se formar em enfermagem. Dois jovens que mal se conheciam. Bastou um encontro para que a história dos dois ficasse marcada por uma tragédia. A polícia investiga a morte de Lívia Gabriela, uma estudante de enfermagem de 19 anos. Lívia estava no apartamento do jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos. Era o primeiro encontro do casal depois de trocar mensagens pelas redes sociais. Durante a noite, a jovem passou mal. Ela teve sangramento nas partes íntimas e desmaiou. Foi quando o jogador decidiu chamar ajuda. Foi no meio do ato sexual que Dimas percebeu o desmaio de Lívia. Ela teve quatro paradas cardiorrespiratórias. Ele estava no apartamento junto com essa moça e que ela começou a passar mal. Lá teve a parada cardiorrespiratória e ele acionou o SAMU. Dimas contou em depoimento que ligou imediatamente para o SAMU assim que a jovem desmaiou. Os socorristas chegaram no local, tentaram reanimar a jovem e estancar o sangue que saía do ferimento no momento do atendimento dela. Mas sem sucesso. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Dimas acompanhou também. O pai da jovem, que é um policial reformado, ele apareceu no apartamento e disse que em nenhum momento a jovem falou que encontraria com o jogador. A menina, estudante, disse para a mãe que iria para um restaurante na zona leste de São Paulo acompanhar o jogo do Corinthians que aconteceria naquela noite com uma amiga. Agora, a polícia precisa aguardar o laudo aqui do IML para saber a real causa da morte da estudante de 19 anos. O jogador teve que ir até a delegacia do Tatuapé para prestar depoimento. Estava acompanhado de um amigo de 17 anos e do advogado. Teria sido acionado pelo próprio Dimas para comparecer lá para prestar apoio, somente para isso, porque ele estava sozinho no pronto-socorro e a segunda versão que ele prestou. No boletim de ocorrência, consta que a estudante sofria de ansiedade e tomava remédios. Dimas é jogador do Sub-20 e mora no apartamento cedido pelo Corinthians, perto do centro de treinamento da base. Ele pertence ao clube Coimbra de Minas e estava emprestado ao time alvinegro. Depois da morte da jovem, o jogador queria voltar para Minas, mas precisou adiar os planos por causa das investigações. O caso foi registrado como morte suspeita. A defesa do jogador não vai se pronunciar até sair o resultado do laudo. O Esporte Clube Corinthians Paulista disse em nota que está à disposição para colaborar com as autoridades e que aguarda a investigação dos fatos. Olha, a nossa equipe conversou com o advogado da família do jogador do Corinthians e ele falou sobre o sangramento que foi constatado na jovem. E disse que o cliente dele prestou depoimento na condição de testemunha. O advogado também deu detalhes sobre quem estava no apartamento no momento do encontro. Vamos ver. Em relação ao sangramento, a polícia tem que averiguar a causa morte, principalmente através do exame de necropsia. O Dimas tem que deixar bem claro que ele foi convidado e prestou depoimentos na condição de testemunha. Não existiu nenhum vestígio de crime, mesmo porque ele não foi preso em flagrante delito. Ele não cometeu nenhum crime e, portanto, ele está aqui à disposição para esclarecer o que de fato aconteceu. Da mesma forma, os peritos também vão esclarecer a causa mortes e, inclusive, esse sangramento. O Dimas nega qualquer uso de entorpecente ou bebida alcoólica. Foi encontrado cigarros eletrônicos de propriedade da garota. Ele também não fuma esses cigarros eletrônicos, não. A família acompanhou desde o hospital e também durante todo o procedimento na delegacia de polícia. E o Dimas também está extremamente abalado e transtornado com toda essa situação. Ele está de férias do Corinthians, terminou a Copa São Paulo, eles deram um período de folga para eles. Ele, inclusive, estava com passagem comprada ontem à noite para a casa dele. E agora, aguardar para ver os próximos passos, o que ele vai fazer. Mas ele permanece à disposição o tempo todo, seja pelos seus advogados ou ele próprio também. Em uma entrevista da polícia militar, eles falam que outra pessoa também estava no apartamento. É esse menor de idade? Esse menor de idade, ele foi lá para pegar o carregador de celular. Mas, durante a relação sexual, era somente o Dimas e essa garota que faleceu. Olha, então, segundo o advogado, o Dimas, inclusive, fez parte do time campeão da Copa São Paulo. Segundo o advogado, ele foi campeão e depois ganhou folga do Corinthians. Ele está emprestado ao Corinthians por um time de Minas, o Coimbra. O jogador se encontrou com a garota. Ele é quem liga pedindo socorro. Só que a menina teve quatro paradas cardiorrespiratórias. E acabou morrendo. Só que, no hospital, os médicos e as médicas, enfermeiros e enfermeiras, constataram sangramento nas partes íntimas da menina. Por isso que o pai, quando chega na delegacia e fica cara a cara com o jogador, o pai pergunta o que aconteceu ali. Conta pra mim. E o menino fala, olha, eu já prestei o depoimento. Não, mas o pai fala, eu quero saber. O pai quer uma explicação de fato do que aconteceu. Tem que ter. O pai que foi policial militar aposentado hoje. Tem que ter. Como a morte foi. A morte é esclarecer. Muita gente vai dizer, bom, mas se o rapaz não tem nada, por que ele contratou um advogado? Não, mas fica muito mais fácil pra ele que um advogado faça esse acompanhamento do que ele. Porque ele é um garoto. Ele não tem essa vivência toda. Pra saber exatamente o que aconteceu. Agora, vou repetir aqui. O laudo da necropsia, como disse o advogado e a investigação da polícia, se esclarece rapidamente. E é rápido isso, hein? Em poucos dias tudo vai ser esclarecido, não tenho dúvida nenhuma.